Tem um confronto direto pela classificação aos play-offs do Campeonato Paulista de Basquete. O São José venceu o Corinthians por 94 a 85 ontem à noite no ginásio Lineu de Moura, aqui em São José dos Campos, pela antepenúltima rodada da primeira fase. Os joseenses com o resultado chegaram aos 23 pontos, um a mais do que os adversários, e entraram na zona de classificação. Agora o São José volta a jogar na quinta-feira, quando visita Franca, às 8h, lá no ginásio do Pedrocão. Se vencer os dois próximos jogos, estará classificado. Na rodada final, visita o América do Rio Preto, que já está eliminado. O Corinthians tem o Bauru fora de casa e o Osasco em casa pela frente.